Bom dia, meu nome é Stefano, sou dirigente da Confederação Italiana de Natação. Nós estaremos vindo para Santos para fazer o Campo Preolímpico. A cidade é uma cidade que muito bem se adapta para esse tipo de Campo. A estrutura da Uni Santa é ótima, tem a possibilidade de se abrir, se fechar, em base às nossas exigências. Santos tem a mesma temperatura, o mesmo clima do Rio de Janeiro e é muito fácil chegar no Rio, praticamente. Rapidinho chegar no aeroporto e em 50 minutos a gente entrar no Rio. E eu sou ítalo-brasileiro, depois de uma pesquisa que durou 3 ou 4 meses, escolhi Santos porque é a cidade que melhor pode atender as exigências e qualquer país precise fazer um adaptamento antes da Olimpíada.